Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Vai, dança aí. Dança, gatinha. Não, legal, né? A missão que a gente tem que fazer... Vai passar exatamente em cima. Becana, becana. Ai, ai, ai. Tá, a missãozinha do Faigai já fizemos. Morremos duas vezes pra isso. Vai, né? É, gente. Não esquece, temos no Tik Tok. Tem vídeo novo lá no Tik Tok. Inclusive, é um vídeo bem polêmico. Lá de Dragon Ball. Não esquece, né? Eu tenho que vir aqui e fazer a dancinha, né? Beleza. Vamos pro próximo ponto. Pronto, eu tenho que ir. Eu tinha que fazer alguma coisa aqui, não tinha. Destruir a terra. Mas antes, deixa eu pegar o baú aqui. Eu poderia ter pegado mais coisa e matado aqueles caras? Provavelmente, né? Mas, caraca... Meu Deus! Ok, né? Ok, né? Eu tinha visto uma coisa de meio interesse aqui, ó. Ai. Exatamente isso que eu tinha visto. Eu preciso destruir coisas aqui, né? Aqui tem um Paolo lá dentro. Agora que eu tenho esse negócio, eu vou destruir tudo. Nem tudo. Caraca! Acho que com esse negócio aqui eu ia destruir. Não, vou me destruir. Isso sim. Bizarro. Bizarro. Meu Deus do céu. Tem coisa que a gente destrói mesmo, né? Destrua... Não contou nada, isso sim. Eu vou vir pra cá, que tem que dançar pra cá. Jerônimo! Ah! Batir na ponta do negócio. Tá dando tiro pra lá. Vou ter que dançar aqui, gente. Pera aí, eu tenho que dançar. Ele só pensa em dançar. Dançar, dançar, dançar. Ai, como que eu entro aqui agora? Só quero dançar, cara. Não quero batalhar. Pronto, é isso? Ele só quer dançar. Jerônimo! Idiota. Idiota. Quis tanto pra talhar comigo pra fazer isso? Quis tanto pra talhar comigo pra fazer isso? Esse aqui só tá bomba, esse aqui acho que também só tá bomba. Não sei. Onde tá ainda tiro mesmo? Não sendo carro contra carro, tá ótimo. É, carro contra carro. É, eu que não vou me meter. Você é louco. Babaca. Ah, tava com a cama errada. Caraca, agora morre. Maldita, mano. Não dá pra jogar com esses caras que tem carro, mano. Qual é a graça, mano? Qual é a graça de jogar com carro? Me diz. Não dá pra jogar com carro. Não tem bombinha. Ah, mas tá demorando pra achar a partida hoje, viu? Pelo amor. Ah, não desce. Eu tirei meu Deus do céu. Ahn, tá tarefa. É sério que me identifica a estrutura do meclodispósito ou beira a má brutal Ah tá entendi agora eu acho Tá... Ah não andei deslizando Não andei deslizando Tem que matar dois pra ficar entre os 22 Onde eu quero descer é onde vai ser o final Ok 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 fazer o que? Que dor nas costas Que que é uma iluminação...ah tá Uauh Que... Que aquela iluminação...ah tá Que vai acabar o tempo Caraca, já tem gente lá Pega a arma Que é o que você aqui faz? Não faço ideia ainda Oh my god Ah, deve ter que pegar um caco pra destruir essas coisas aqui, né? Por que eu não conheço esse lugar, cara? É tenso Vai, cai fora daqui Sai fora Tô vendo os caras lutando lá Tem muito o que fazer aqui Toma Fica distraído não, moço Será que eu tô sozinho agora? Mais ou menos Destruir alguma coisa? Ah, beleza Ah, beleza Não dá pra destruir tudo, mano? Não faz demais nada Tomar aqui o soquinho Ficar aqui no lado de fora Agora a gente fica caifada Era isso que eu precisava fazer? Que hora que tá atado? Tá vendo? Tá vendo que eu tô fazendo missão, cara? Deixar esses caras tratados aí Aqueles que não sabem Jogar com tiro Ficar saindo o soquinho Caraca Nossa senhora Nossa senhora Como que eu tô fazendo missão Como que eu fiz isso? Pior que... Não, tá todo mundo de carro, mano Que ódio Não quero jogar com os caras que tá de carro Qual é a graça, mano? O jogo é de tiro Escalado que ia ficar no carrinho Que pena a graça, mano? Ficar no carinho Que dá para que kau Um pouco mais Como que eu nós falo Um pouco mais Só um pouco mais Que dá para que eu Sai fora! Errou! Tem pouca vida! Ai ai ai! Pra enfrentar ninguém não! Vamo ver lá por enquanto! Deixa os caras se matarem lá por enquanto! Precisa de vida! O cara já fugiu! Ah! O cara já fugiu! Me dá pra enfrentar os caras! Não! Tem pouca vida! Tem pouca vida! Tem pouca vida! Tem pouca vida! Simplesmente não desisti mais agora! Coisa idade! Tem alguma coisa? Não! Tem nada! Tem pouca vida! Não! Tem pouca vida! Talvez nada! Então vamos matar! Também tem pouca vida! É bom! Acho que como é que você está ajudando ele! Tem pouca vida! Tem pouca vida! Tem pouca vida! Tem pouca vida! Tão chegando nos finalmentes, mas mano, tô podre de coisa Sai fora você também, agora foge, retardado Caraca Ah, fiquei preso Mentira Caraca, valeu cara Valeu demais Cara, valeu, valeu Ah, entra na casa Acho que o jogo tá bem bugado na cara O jogo tá bem bugado hoje Preciso percorrer mais um pouco deslizando Caraca, tá faltando muito hein Eita, ferrou Caraca, deve que era água Caraca, falta 50 mais ou menos ainda Tá nem lutando mais, tô procurando só o jeito de ficar andando assim Consegui 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 Ah, eu serviu de nível Acho que faz tempo que eu não venho pra cá Muito tempo que eu não venho pra cá Beleza, vou pegar munição aqui E... Não Que era melhor Que era melhor Tem algum chat pra conversar aqui Mas não sei onde ele tá Tô cheio de coisa já Tô cheio de coisa já Tô cheio de coisa já E aí Aí, pega o baú Aonde vai fechar Beleza, tá longe pra caraca Vamos ter que ir indo já Caraca, tá longe pra caraca Caraca Vamos lá, Snake Ninguém tá se matando até agora, hein Achando até estranho, ninguém dando tiro, nem nada Só porque eu falei Rapacarrala, hein Eu vi que foi pra lá, ó Naquela direção, mais ou menos Vamos pelos trilhos? Acho que pelos trilhos é mais seguro, né? Tem... Dois ou três caras se enfrentando aqui, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, ó Vamos lá, ó Errou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri